Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal digital bank nesse vídeo aqui conversaremos a Respeito do cartão de crédito Trig que parece que pelo visto desistiu aí de aumentar de forma Automática o aumento de limite dos seus clientes agora ele está assim passando a liberar aumentos De limites para alguns clientes entretanto esses aumentos de limites está se dando através do seu Aplicativo como que isso funciona você agora cliente não precisa mais ficar lá esperando aí Aquele de forma automática que limite lá um belo dia vim agora a maioria das pessoas pelo menos o que eu Tenho visto no dia a dia é que a maioria das pessoas que ultimamente vem sendo aprovadas no aumento de Limite e sim o aumento de limite que você vai lá por sua conta própria no aplicativo na opção de quero Mais limite e você solicita o aumento de limite que você quer é meu amigo é desse jeito por isso que No último vídeo aqui no canal eu falei só tinha duas alternativas para o cartão de crédito Trig ou você Aceita a forma como ele está funcionando hoje ou simplesmente vai ter que abandonar como eu acredito Aqui que o cartão de crédito Trig é um cartão muito querido e amado por muita gente eu sei que muita Gente não vai abandonar o cartão então o melhor é aceitar que eles mudaram aí as regras do jogo e que Você agora se quiser ter um aumento de limite você vai ter que ficar indo nessa opção aí de solicitar o aumento De limite e quem sabe tentar a sorte e conseguir quero salientar aqui alguns pontos que é o seguinte é que Muita gente ao clicar nessa opção de pedir aumento de limite do cartão de crédito Trig não conseguem isso mesmo não Conseguem entretanto tem quem consiga como tudo na vida vai ter muita gente que vai pedir um determinado O cartão e não consegue já vai ter outras pessoas que solicita na primeira vez e já conseguem o mesmo está Acontecendo com essa opção do cartão Trig se você ganhou deixa aqui abaixo que eu quero saber a porcentagem de Pessoas que está ganhando através do aplicativo pedindo pelo aplicativo e das pessoas que estão ganhando Realmente de forma automática que é a instituição quem está liberando se você não é inscrito aqui do nosso canal Eu peço para que você inscreva-se para que a nossa comunidade cresça mais compartilha esse vídeo para Que mais pessoas conheçam aqui nosso conteúdo clique em gostei para mostrar para o YouTube que nossos Vídeos têm relevância até uma próxima pessoal falou